Bom dia, mais uma semana começando em Opinião Minas de hoje, debate as novas regras do comércio eletrônico. A partir de agora, as lojas virtuais são obrigadas a seguir o código de defesa do consumidor que foi adaptado para as compras pela internet. E essas lojas são obrigadas a fornecer informações mais claras sobre os produtos e serviços. A partir deste mês, as vendas pela internet estão sob novas regras. As lojas virtuais agora têm que seguir o código de defesa do consumidor e deixar mais claras para os clientes as informações sobre produtos e serviços. Os sites devem fornecer, por exemplo, contato por e-mail, endereço da loja virtual e CNPJ da empresa. A expectativa dos especialistas é que a segurança reforçada possa atrair clientes que antes não confiavam nesse tipo de relação comercial. Para explicar que regras são essas e quais os direitos dos consumidores que compram pela internet, está aqui no nosso estúdio Leonardo Parentoni, que é professor de Direito do IBMEC. Bom dia. Leonardo, qual é a principal característica do comércio eletrônico? Quais são os produtos são mais procurados? Normalmente os intangíveis, aquilo que você consegue receber imediatamente. Por exemplo, músicas, software, livros eletrônicos, porque você não precisa guardar o frete, a chegada pelo correio, mas o comércio eletrônico tem avançado muito em paralelo com o comércio tradicional de bens corpóreos, aquilo que você pode tocar. Por exemplo, livros em papel, mercadorias, roupas em geral, isso tem tido um grande avanço. Agora, qual o perfil de quem compra pela internet? São pessoas que têm uma maior propensão a esse tipo de negócio, ou porque são mais jovens, têm mais costume com a internet, ou porque foram felizes nas suas primeiras compras e ganharam confiança. Aqueles que ingressaram no comércio eletrônico, no princípio do comércio eletrônico, que foram vítima de alguma fraude, eles normalmente têm um pouco mais de ressalva. Agora, no caso da compra com cartão de crédito, por exemplo, houve alguma mudança significativa em relação aos direitos garantidos desses clientes? Houve sim. O decreto que regulamenta o comércio eletrônico em matéria de relação de consumo, ele fixa que se o consumidor pagar via cartão de crédito e quiser se arrepender da compra, se ainda não houver sido lançado o débito pelo vendedor, ele fica proibido de lançar esse débito para evitar que o consumidor seja cobrado na sua fatura do cartão de crédito e que somente no mês seguinte ele obtenha o estorno. Agora, se já houver sido lançado na fatura, ainda assim não é preciso que o consumidor peça ao fornecedor o cancelamento. É dever do fornecedor já cancelar e informar a administradora de cartão de crédito para fazer o estorno na fatura seguinte. Agora, quais foram as adaptações do Código de Defesa do Consumidor especificamente para as lojas virtuais? É importante dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de 1990 e ele já previa vários direitos aplicáveis sim ao ambiente eletrônico, ao comércio eletrônico. Só que como a norma era geral valer para todo tipo de relação de consumo, o mercado ainda se ressentia de algo mais específico para o comércio eletrônico, que tem algumas peculiaridades. Então, a lei em si não foi alterada, o Código de Defesa do Consumidor não foi alterado nessa parte. O que surgiu e entrou em vigor dia 15 deste mês foi um decreto dizendo, em relação ao comércio eletrônico, quais peculiaridades devem ser seguidas. E quais são elas? De um modo geral, o decreto se assenta num tripé. São três finalidades básicas desse decreto. Primeiro é divulgar quem é o fornecedor, quem é o site do qual você está adquirindo um produto ou um serviço. Isso obriga que o site disponibilize informações que parecem básicas, mas que antes eram ocultas. Por exemplo, qual o endereço, se eu quiser ingressar com uma ação contra esse site, onde ele deve ser citado? Qual o CNPJ? Além disso, de identificar o site, é preciso identificar o produto ou serviço que ele está oferecendo. Isso fica muito claro em compras coletivas. O decreto tem um aspecto só sobre compras coletivas. Informar muito bem ao consumidor o que ele está adquirindo, porque no comércio eletrônico muitas vezes isso não ficava claro. E o terceiro ponto é conscientizar o consumidor de que ele tem um direito muito importante, que é o direito de arrependimento. Pois é, esse direito de arrependimento vale um capítulo especial, né? Sim, me parece que é a principal mudança. Como é que funciona? A pessoa faz uma compra e quando o produto chega em casa, ela não gostou, quer devolver. É muito importante diferenciar direito de arrependimento de vício. Direito de arrependimento visa evitar uma surpresa do consumidor. Quando ele acessa o site e escolhe um livro, por exemplo, e esse livro é em papel, ele pode imaginar que a capa é de uma gramatura diferente, ou uma roupa, ou um perfume. Ele não teve oportunidade de testar aquele produto como se estivesse dentro da loja. Então, ao receber, ele pode ser surpreendido. Receber uma coisa diferente da expectativa que tinha. Agora, Leonardo, por exemplo, uma roupa numa loja física, a pessoa vai lá, experimenta, compra, escolhe, leva pra casa. Chegou em casa, não gostou, ela tem o direito de trocar? Ótima pergunta, porque o direito de arrependimento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor visa evitar a surpresa do consumidor. A partir do momento que a pessoa entra dentro de uma loja, prova a roupa e escolhe, ela não tem o direito de arrependimento porque ela não está sendo surpreendida. A própria lei deixa bem claro que o direito de arrependimento só se aplica a compras fora do estabelecimento. Por exemplo, por telefone, por canais de TV que oferecem produtos, você compra sem ter testado. É pra esses casos que se aplica direito de arrependimento. Então, nesse caso que a gente está falando aqui, por exemplo, se o cliente vai na loja, escolhe e depois quer devolver, a loja hoje em dia é como se fosse... É uma cortesia. Uma cortesia. Ok. Já na internet, isso a partir de agora é um direito do consumidor. Exatamente. Mas tem casos específicos. Sim. Por exemplo, o perfume. É, o perfume é um caso clássico. O consumidor, ao escolher um perfume pela internet, dificilmente ele está interessado no design do frasco, porque ele quer o odor. E o odor não tem como ser testado via internet. Então, provavelmente, o consumidor terá um risco de surpresa, se não na primeira, na segunda e em alguma das compras. Se ele foi surpreendido, ele tem direito de arrependimento. A questão é, até que ponto o direito de arrependimento é exercido de boa fé pelo consumidor. A pessoa realmente tinha uma expectativa diferente ou adquiriu um perfume e usou no fim de semana e, como prazo de sete dias, quis devolver na segunda-feira. No caso de uma roupa, por exemplo, ele pode chegar e ele alegar que está tamanho, está errado, alguma coisa assim? Sim. Sim. E o Código de Defesa do Consumidor traz um princípio para resolver isso, que é o princípio da harmonização entre os interesses do fornecedor e o do consumidor, que está nos primeiros artigos do Código. Se o consumidor demonstradamente agiu de má fé, ele perde o direito de arrependimento. Agora, esse direito de arrependimento garante o quê? A devolução do dinheiro, a troca do produto? Garante que o consumidor retorne ao estado que ele estava antes da compra. Significa devolver o produto, receber o que foi gasto naquela relação de consumo, naquela compra, receber o dinheiro de volta ou, em alguns casos, quando ele ainda não dispendeu, quando ainda não pagou, por exemplo, cartão de crédito, não ter cobrado aquele valor. Ele pode suspender o pagamento ou é a loja? É dever do próprio fornecedor suspender. Cancelar aquela venda. Mas, nesse caso do arrependimento ainda, qual que é o prazo que o consumidor tem para fazer esse pedido? É interessante notar que o prazo da nossa lei é muito curto. O prazo do direito brasileiro é de sete dias, contados do recebimento do produto ou serviço. Só para ficar com o exemplo de um país com o irmão Portugal, lá o prazo é o dobro, são 14 dias. E o Código de Defesa do Consumidor, na sua redação original, de 1990, ele não trazia peculiaridades para o comércio eletrônico. Ele era uma norma simples. Então, ficava em aberto. Quem tinha que arcar com o custo para devolver? Imaginem uma compra de uma televisão de 42 polegadas, que tivesse que ser devolvida pelo correio. O custo de devolução não é desprezível. A nossa lei não falava quem deve arcar com isso. A lei portuguesa, por exemplo, sempre falou. A nossa lei não falava em quanto tempo o consumidor precisava receber o dinheiro de volta. A lei portuguesa sempre falou. Esse decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor agora, no dia 15 de maio, regulamenta todos esses pontos. Então, a pessoa pode... esse direito de arrependimento é a partir da data de recebimento? De recebimento. São sete dias da data de recebimento do produto ao serviço. Recebeu o produto em casa, não ficou satisfeito, ele tem sete dias para fazer a devolução. Exatamente. Dentro desses sete dias é que ele tem que reenviar o produto? Exatamente. Ele tem que reenviar e o custo de reenvio é por conta do vendedor. Mas ele tem que fazer um contato antes? Sim. E isso é uma outra inovação. Antes, os sites dificultavam muito o exercício desse direito. Porque muitas vezes, para comprar, você poderia comprar pela página principal, pela capa do site, sem maiores problemas. Agora, para exercer o direito de arrependimento, tinha que ser um e-mail específico, que só era lido por um determinado gerente e ele não lhe confirmava por escrito que recebeu. Agora, a norma é bem clara. Da mesma forma que o consumidor comprou, por exemplo, na capa do site, na capa do site tem que ter um canal para o consumidor exercer o direito de arrependimento. Ao receber a comunicação do consumidor que não gostou do produto ou serviço, imediatamente, é o que diz a lei, imediatamente o fornecedor tem que informar. Recebi sua declaração de direito de arrependimento, confirma o registro e já estou processando. Para dar mais segurança e documentar isso por escrito. Agora, na hora de enviar o produto, ele tem que enviar, por exemplo, se for por encomenda, pelos correios, ele tem que colocar lá que é ao fornecedor? Isso o decreto não esmiúça. Ele traz apenas a regra, que é o custo da devolução é por conta do fornecedor. Então, cabe a ele ver qual a melhor logística. Por exemplo, um convênio com os correios, com uma distribuidora específica, ou enviar algum cartão para o consumidor que lhe dá o direito de postar sem custo. Então, é importante o consumidor fazer... Esse contato. A partir do momento que ele vai no site e registra que está arrependido da compra, é o ônus integral do fornecedor orientar-lhe. Como devolver, onde devolver... Agora, como o senhor acredita que essas regras vão ajudar o consumidor a exigir realmente seus direitos? A partir do momento que você tem mais clareza, o consumidor se sente mais seguro, e isso tende a diminuir fraudes no comércio eletrônico. Ainda existem? Existem. Mas as fraudes não são tão superiores assim às do comércio tradicional. Pelo contrário, o sistema de pagamento via cartão de crédito é um sistema extremamente seguro. No caso do cartão de crédito, igual você estava falando na questão do arrependimento, a questão da cobrança, é o próprio fornecedor que vai... Que vai efetuar o cancelamento. Se já não foi lançado na fatura, não será. Antes do lançamento, o vendedor informa a administradora de cartão, essa compra foi cancelada. Como, por exemplo, quando você digita algo errado, um valor errado na hora da compra, é que ele é cancelado, nem sai na fatura. Ou, se já houver sido comunicado à administradora do cartão, é obrigatório que na fatura seguinte já venha o estorno. Mas o cliente, o consumidor, não deve cancelar por conta dele? Não, não. Isso é ônus do fornecedor. A partir do momento que o consumidor acessou o site, acessou o campo específico para direito de arrependimento, se manifestou, ele vai ter por escrito um comprovante de que exerceu esse direito e, dali em diante, ele está resguardado. Ok, Leonardo, a gente vai fazer uma pausa breve aqui agora, ok? E depois do intervalo tem mais dicas sobre o comércio eletrônico. A gente volta já.